Em 1985, depois de clamar por eleições diretas, o Brasil viu seu presidente eleito, Tancredo Neves, morrer e o vice José Sarney assumir em seu lugar. Veio o Plano Cruzado, que num primeiro momento pareceu ser a salvação da pátria, mas depois se mostrou um desastre total. 1986 foi um ano de efervescência do rock nacional, tanto que saíram álbuns icônicos, como o Vivendo e Não Aprendendo do Ira, Cabeça Dinossauro dos Titãs, o Rádio Pirata ao Vivo do RPM e o Selvagem dos Paralamas do Sucesso. Mas ainda faltava um dos mais importantes. Indo na contramão do som pesado que essas bandas faziam, o Legião lançou o seu novo disco, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, o álbum 2 do Legião Urbana. O Legião Urbana lançou seu primeiro disco em 1985 e ainda que eles foram atrapalhados pelo Rock in Rio, que bombou naquele ano, o disco vendeu 100 mil cópias, ou seja, chegou ao disco de ouro. E esse primeiro disco tinha uma sonoridade bem pesada, bem punk, e as letras eram uma espécie de consciência coletiva, né? Eram músicas panfletárias, meio que como se fossem palavras de ordem num comício. Foi essa pegada que o Renato Russo quis pra esse primeiro disco. No dia 9 de dezembro de 1985, a Legião Urbana entrou em estúdio pra fazer a pré-produção do segundo álbum. Quando eles chegaram pra gravar o primeiro disco, a gravadora recebeu eles de uma maneira meio receosa, porque eles eram uma turma jovem de Brasília e ninguém sabia se ia dar certo ou não. Já nesse segundo disco, a coisa foi diferente. Eles tiveram mais regalias, como um estúdio fechado pra eles, com horas reservadas todos os dias. Eles passaram a contar com mais apoio e a infraestrutura da gravadora. O Renato Russo tava sentindo muita pressão pra fazer esse segundo disco. Uma que a gravadora queria pelo menos o mesmo resultado do disco anterior, ou então maior, né? O lance do primeiro disco, você faz meio que sem compromisso, né? Você arrisca todas as fichas. Quando dá certo, aí você vai fazer o segundo, aí já é diferente, né? Porque a responsabilidade aumenta. O rock nacional tava começando a ocupar um lugar de destaque, conseguindo colocar pela primeira vez a música nacional a tocar mais na rádio do que a música estrangeira. O público tava aumentando muito e a Legião Urbana tava na linha de frente dessa renovação do cenário musical brasileiro. A Legião Urbana não era uma banda que se vendia pra esse mercado comercial da música, né? Os caras faziam aquilo que eles realmente acreditavam. E isso era perceptível pro público também, né? Tanto que começou a rolar ali uma invejinha das outras bandas com a Legião Urbana. Que começaram a dizer que a Legião era diferente, sabe? Que a Legião era tipo uma religião. Ou seja, qualquer coisa que o Renato Russo fizesse ou cantasse, a galera iria abraçar. Mas acho que não era bem assim, não. Entendeu? Que os caras eram bons, ué? Fazer o quê? As outras bandas nesse período faziam um som super pesado, assim como o primeiro disco do Legião. Mas o Renato, pra esse segundo disco, queria mudar a sonoridade da banda. Então, antes de entrar em estúdio, o Renato Russo entregou pro guitarrista Dado Vila-Lobos uma fita com gravações acústicas de George Harrison, Cat Stevens, John Lennon, Paul McCartney. E disse que o disco deveria seguir aquela linha. E naquele momento, coincidentemente, o Dado Vila-Lobos tava estudando muito a obra do João Gilberto. Por causa do sucesso do primeiro álbum, o Renato queria que o novo disco fosse duplo. E se chamaria Mitologia e Intuição, e incluiria músicas inéditas, com músicas que ele tinha feito na época do Trovador Solitário. Só que o Brasil tava passando por uma gri... Uma gripe. Só que o Brasil tava passando por uma crise econômica na época do Plano Cruzado, e investir em um disco duplo seria investir em mais papel pra capa, e mais material pro disco, e quem fosse comprar estaria pagando pelo preço de dois álbuns. Então a gravadora cortou essa ideia. Ficou decidido, então, que seria um álbum só. E essas músicas, tipo Faroeste Caboclo, que o Raul... Que o Raul... Eu pensei em Raul também. Caramba! Eu pensei, juro que eu pensei em Raul na hora que eu fui... Ficou, então, decidido que seria um disco só, e aí essas músicas que o Renato queria gravar da época do Trovador Solitário, acabaram saindo no próximo disco, né? Tipo Faroeste Caboclo, que saiu no disco Que País É Esse, de 1987. Pro disco 2, o Renato chegou no estúdio com um esboço do que seria o lado A e o lado B, e eles começaram a produzir. Só que o Legião, eles produziam de maneira diferente. Eles não eram uma banda que compunham a música, depois faziam um arranjo, gravavam e mixavam. Eles faziam tudo que meio junto ali. Eles faziam um grande rascunho, e aí eles iam contornando, costurando, tudo junto ali, a melodia, a letra, até a obra ficar completa. Essa aqui é a capa do disco 2, do Legia Urbana. Oxê! Dois? Guarda, guarda o seu. Pra você ver como é que a gente gosta desse disco. Cada um tem um. Piadinha bosta, hein? Nossa! A arte da capa foi feita por Fernanda Pacheco, e ela tem essa estética limpa mesmo. Quando a banda faz isso, pra mim é aquele lance de quero vender a minha música, não quero vender a minha cara. Que tem muito artista ainda hoje que faz isso. Essa capa aqui foi inspirada nas capas dos discos do Joy Division, que inclusive a sonoridade do disco também, por parte do Renato Russo, foi inspirada na banda. Ela tem essa cor bronze, e aqui tem o 2 em relevo. Tá vendo? Aqui dentro tem um encarte com as letras, e aqui tem uma foto no encarte, que é uma foto de um casal, tipo, abraçado, namorando. O disco se chama 2 pelo fato de ser o segundo disco do Legião Urbana, e também porque esse disco aqui tem muitas músicas que falam sobre relacionamentos, relacionamentos amorosos, e também sobre relações humanas em geral. É bem essa a pegada das letras das músicas, um disco a 2. Além do fato de que ele era pra ter sido um disco duplo, e acabou virando um disco único. Por causa disso também os caras incluíram aqui mais de 23 minutos de música de cada lado. Então assim, quanto mais fino for o sulco do vinil, mais música cabe. Só que aí ele perde qualidade também, ele perde grave. Inclusive tem uma música, uma versão que o Renato, que a banda fez, pra juízo final do Nelson Cavaquinho, de quem o Renato era muito fã, que acabou não entrando no disco, né? É um samba que eles fizeram numa versão meio punk, e é uma música que tá lá guardada nos estúdios da EMI até hoje, e a gente nunca ouviu. O disco 2 foi produzido por Myrton Bahia, e foi lançado pela gravadora EMI, que a banda adorava fazer parte da EMI, porque era a gravadora da banda dos sonhos deles, que eram os Beatles. Faltava ainda fazer a edição final do disco, quando o produtor Myrton Bahia tava voltando pra casa e ouviu no rádio do carro um cara na Transamérica anunciando hoje às 8 horas vocês vão ouvir o novo disco da Legião Urbana. Foi o primeiro caso de um disco ter vazado inteiro aqui no Brasil, mas isso não atrapalhou a banda não, eles chegaram até a comemorar, porque deu um resultado super bacana pra eles terem as músicas tocando todas no rádio antes do lançamento, e a gravadora acabou liberando o disco pra todas as outras rádios do país. O disco teve cinco singles oficiais e foi lançado em julho de 86. A canção Daniel na Cova dos Leões abre o disco e no começo você ouve um rádio mal sintonizado, tocando um trecho de Será, e depois um trecho do hino da Internacional Socialista, que é uma organização internacional que divulga o socialismo. Logo no início você já percebe essa mudança melódica no trabalho da Legião Urbana. Aliás, esse disco seria definitivo pra banda, né, porque ela iria permear tudo que a banda iria fazer depois, até o seu fim. Apesar do nome bíblico da música, a letra do Renato Russo e do Renato Rocha, o Negrete, fala sobre sexo, e já evidenciava a homossexualidade do Renato Russo, que ele deixaria mais clara em outras músicas, em trabalhos mais pra frente da Legião. Na sequência vem uma música que tem um dos melhores refrões da história da Legião Urbana. Quase Sem Querer é uma balada, uma das mais pop que a banda lançou durante toda a sua carreira, e fala sobre amor, términos e relacionamentos, e expõe essas verdades todas de maneira clara e direta. Uma coisa que o Legião sempre soube fazer, e as pessoas sempre se identificam quando escutam. A música que se tornou um hit instantâneo, tem um pequeno solo de violão, que o dado Vila Lobo se arriscou em fazer. A próxima música é uma das obras-primas da carreira do Legião Urbana, a música Acrylic on Canvas, que na verdade quer dizer acrílico sobre tela, pra fazer uma referência a uma técnica de pintura, que é o Óleo Sobre Tela. A letra, que é acreditada aos quatro integrantes da banda, fala sobre uma pessoa que quer recordar um amor antigo, e então ele faz pinturas da pessoa amada. Coisa de gênio, é uma faixa densa, melancólica, e o início ali, a introdução, lembra o trabalho do Joy Division. É uma música muito difícil de cantar, porque não tem aonde você respirar. O Maírton Bahia, o produtor, já deu uma entrevista dizendo que ele gravou a música emendando os canais de voz do Renato. Então assim, ele cantava num canal, quando ele tava terminando, a voz dele já entrava em outro. As frases vão se ligando, se emendando. Deve ser difícil pra banda cover cantar essa música ao vivo, né? A música Eduardo e Mônica narra a história de um jovem casal que é muito diferente entre si. Com frases bem humoradas, ela vai descrevendo esses personagens e mostrando a evolução desse relacionamento, até que eles se casam e têm filhos. O Renato escreveu essa música quando ele ainda morava em Brasília, inspirado no relacionamento de uma amiga sua, a artista plástica Leonice Coimbra, com o Fernando, que ela tava conhecendo, era mais jovem que ela. E os dois acabaram se casando e tão juntos até hoje. A canção foi toda gravada com um violão, no estilo folk, que lembra muito os discos do Bob Dylan. E o Legião conseguiu uma coisa muito importante, porque essa é uma música de um disco de rock, mas que é conhecida por todo mundo, quem curte sertanejo, quem curte samba, pagode, punk, enfim. O Renato tinha planejado pro então álbum duplo, várias músicas instrumentais. A única que ficou no disco simples foi Central do Brasil. A música Central do Brasil tem o violão como protagonista, um lamento acústico que serve mais pra puxar a próxima música, que aí sim seria um clássico. A música Tempo Perdido vinha sendo escrita desde o Carnaval de 1985, e o Renato aproveitou vários versos de uma antiga canção dele chamada 1977. Ele também chegou a oferecer a parceria da canção pro Marcelo Rubens Paiva, escritor do livro Feliz Ano Velho, que na época estava hospedado na Casa do Dado. Só que o Marcelo recusou essa proposta, porque ele disse que não tinha nada a ver, porque ele não sabia fazer música. A letra fala sobre a ditadura militar, sobre esse tempo perdido na vida desse jovem, mas que ainda tem uma esperança de seguir adiante. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo A música é um clássico dos anos 80 que fala sobre o que ficou pra trás, o que ainda há por vir, sobre crescer e liberdade. Era impossível o jovem nessa época não se identificar com essa canção do Renato. É como se depois do final da ditadura, essa música teria virado o hino desse jovem que não sabia direito o que esperar do Brasil a partir daquele momento. A música Metrópole foi composta pelo Renato Russo e abre o lado B. Ela é a mais pesada do disco, com direito à guitarra distorcida, e tem uma letra que fala sobre o caos urbano num hospital público. Fala sobre um acidente que aconteceu, sobre aglomeração de pessoas, sobre a imprensa fazendo um sensacionalismo, e também sobre a burocracia no atendimento público desse hospital. A música menos empolgante do disco é Plantas Embaixo do Aquário, que também foi composta pelos quatro membros da banda, e fala sobre superar os seus males interiores, superar os seus desafios, e não deixar que as suas guerras interiores atinjam outras pessoas. É quase que uma letra de alta ajuda, né? Na época do aborto elétrico, o Renato Russo escreveu uma música chamada Música Urbana, que anos depois foi gravada pelo Capital Inicial. Nesse disco 2, a música que aparece é Música Urbana 2, também feita pelo Renato Russo. A música é um blues com violão super simples, que acompanha o Renato cantando numa voz super grave, e ele cita lugares e personagens da vida urbana, e a voz do Renato Russo combina muito bem com o blues. O nome da música Andrea Doria faz referência a um navio italiano chamado S.A.S. Andrea Doria, que estava indo para Nova York, quando ele se chocou com outro navio chamado Stoke Home, e acabou naufragando em julho de 56. Várias pessoas foram resgatadas com vida, deixando aí um saldo de 51 mortes, e várias obras de arte italianas perdidas no mar. Era mais um desses navios inafundáveis, sabe? Tipo o Titanic, mas que acabaram naufragando. A letra fala sobre juventude, ter sonhos e planos, e isso parece algo indestrutível, até que você comete algum erro pelo caminho, que acaba destruindo tudo. A música Fábrica tem um rock pesado, assim como Metrópole, e tem uma letra bem socialista, que fala sobre a repressão do empresário, dono de fábrica, contra o seu empregado. Ou seja, é uma letra sobre injustiça social. Essa música, assim como perfeição do disco Descobrimento do Brasil, foi gravada anos mais tarde em uma versão espanhol pela banda argentina Ataque 77. A música que fecha o disco é a música Indios, outro hino da Legião Urbana, cultuada por todos os seus fãs. O Renato tinha comprado um teclado e produziu uma linha melódica nele, e levou até o estúdio, onde eles gravaram várias vezes, sete, oito vezes. Até que chegou no final, o Mairton Bahia, o produtor, falou pra eles ouvirem as primeiras gravações, que tinham saído ali de maneira mais espontânea. Diz a lenda que o Renato Russo escreveu essa letra no estúdio em dez minutos. É uma letra que fala sobre o Brasil, sobre nós mesmos, na forma que a gente trata as pessoas, fala sobre o amor também. Tem uma coisa emblemática que acontece na música, que é no final ela vai meio que se desintegrando, os instrumentos vão sumindo até sobrar o violão. Só que isso não foi pensado, aconteceu totalmente natural, porque o Renato escreveu mais letra do que eles tinham de melodia. O Mairton pediu pro violão continuar, ainda tem umas brincadeiras com os outros instrumentos, e isso acabou indo pro disco. Durante esse período, o Legião nunca cantou essa música ao vivo nos shows, o que revoltava, inclusive, os fãs. Teve uma vez que eles foram fazer um show em Santos e a galera começou a xingar o Renato de filho da... porque eles queriam que ele tocasse a música. Só que era muito difícil pro Legião fazer o teclado ao vivo e lembrar de toda a letra da música. Só durante a turnê de divulgação do As Quatro Estações, que aí a banda tava um pouco maior, eles tinham contratado um cara só pra fazer a parte de teclado, que aí eles incluíram essa música no repertório dos shows. A música química, que foi incluída como faixa bônus da fita cassete do álbum 2, foi lançada no próximo disco da Legião Urbana, O Que País É Este, numa versão um pouquinho mais diferente. A versão que saiu na fita cassete era uma versão gravada ao vivo, né? A gravadora esperava que o Legião superasse as 100 mil cópias vendidas do primeiro disco. No disco 2, eles venderam 250 mil cópias na primeira semana e chegaram a 1 milhão e 200 mil cópias vendidas. Esse número só foi superado pelo disco As Quatro Estações, lançado alguns anos depois. O disco 2 rompeu barreiras no rock nacional naquele ano de 1986, se tornou um dos álbuns mais vendidos da história do rock e marcou a carreira do Legião Urbana pra sempre. É isso, então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha! A gente já fez outros dois vídeos sobre o Legião Urbana, estão aqui no cartão pra você conferir, do primeiro disco e do disco As Quatro Estações também. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você acha desse disco 2 do Legião. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo da Vinilteca. E compartilha, tá, com seus amigos pra ajudar a Vinilteca a chegar longe, tá bom? Beijão, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri